A região do famoso Triângulo das Bermudas pode ser considerada, a mais famosa dentre as localidades que despertam muito interesse, científico ou não, devido a seus eventos naturais inconstantes. E claro que junto com a ciência, surgem inúmeras teorias de conspiração que tentam explicar outros eventos mais complexos, daqueles que às vezes os cientistas demoram um pouco a desvendar, quando acreditamos que nada mais relativo a isso poderia surpreender o mundo. A enigmática região surge com uma nova ocorrência fantástica, capaz de capturar novamente a atenção dos cientistas e também dos curiosos e teóricos de conspirações de plantão. Dessa vez, uma misteriosa ilha que surgiu do nada na região de Cap Point, na Carolina do Norte nos Estados Unidos, chamou a atenção do mundo e despertou muita curiosidade. Sim, até poucos dias atrás a ilha simplesmente não existia, e agora está lá bem à vista de qualquer pessoa. Claro que um acontecimento desses não passaria despercebido pelos caçadores de eventos misteriosos ou paranormais, e logo a notícia de uma nova ilha que apareceu sem mais nem menos no Triângulo das Bermudas começou a se espalhar pela internet. A partir daí, todo tipo de explicação e teoria pipocou pelas redes sociais e muita gente ficou em dúvida. Afinal, seria essa uma prova de que a região do Triângulo das Bermudas realmente guarda segredos com acontecimentos sem explicação? E a resposta para essa pergunta é a seguinte, sim, muitos eventos incomuns ocorrem nessa região, mas isso não quer dizer que eles não tenham uma explicação científica. O problema é que certos acontecimentos demoram mais até que possam ser cientificamente elucidados, e nesse meio tempo teorias menos conservadoras tendem a ganhar muito espaço. Moradores locais também informaram alguns meios de comunicação, que não é raro ver ilhas se formando bem rapidamente no local, e que isso sempre aconteceu por ali. De qualquer forma, você provavelmente ainda vai dar de cara com outras explicações mais empolgantes e menos precisas sobre esse fascinante evento pela internet afora, e não será nem um pouco incomum que esse assunto ainda domine o imaginário popular por algum tempo. Tchau. Tchau.